Fala aí, camada! Beleza? Começando mais um vlogão, um videozão que vai ao ar todo domingo às 18 horas. Mentira! Todo domingo às 13 horas. É, tô dormindo. Enfim, virei pra cá porque a iluminação tá pra cá, né? Enfim. Bicho, começando mais esse videozão. Hoje é uma quinta-feira, mano. Não é semana de gravação, mas eu estou aqui no hangar pra gravar, né? Pra gerar conteúdo pra vocês. Vou gerar uns vídeos aceleros. E é isso aí, mano. Na verdade, assim, que nem eu falei, não é semana de gravação. Eu só inicio as gravações mesmo pra vocês na próxima semana. Então, eu nem sei, nem me programei ainda como é que vai ser, o que que vai ter. Se chama escura a imagem, desculpa que já tá praticamente noite já. E eu nem programei exatamente como é que vai ser. Ó! Bem louco. Bem louco. Um bravo T-Jet. Então, eu nem sei exatamente como é que vai ser aí a minha sequência, a minha semana, a minha correria. Mas... Vai ter coisa pra fazer com certeza, né? Sempre tem, né? Ó o ficão. Sempre tem coisa pra fazer, mano. É isso aí. Então, bicho, ó. Se você não conhece o Necroforce, eu recomendo pra você que se inscreve aí, você não vai pagar nada. Por isso, o conteúdo totalmente gratuito. E vai dar aquela moralzinha. Tem vídeo todo santo dia. De segunda a sexta, os vídeos mais da hora, assim, digamos assim. Domingão é o blogão, né? Que é esse que você tá assistindo, que é mais um... Os bastidores, um... Um geralzão, assim, do que aconteceu, né? Enfim, como eu tava falando assim, é mais um geral dos bastidores, né? O que acontece por trás das câmeras, né? E a organização que a gente tem que fazer. Sábado é o top 10. E daí, de segunda a sexta, os projetos de carros amigos, os meus, a mecânica do barulho. Então, mano, recomendo que se inscreva aí. E marcha, bicho. Marcha. Vai ter muita coisa pra acontecer na sequência aí. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Cambada, assim, foi só um apelitinho pra vocês aí. Obrigado. Procura aí que tem o vídeo já do acelero no hangar. Tem bastante vídeo aí, vocês vão poder ver bastante coisa na íntegra aí. Cambada, é... Quarta-feira, mano. Já é quarta-feira. Hoje que a gente conseguiu vir aí gravar uma mecânica do barulho. Estamos na Cabelo Motors. O rapaziada tá trabalhando aí. O Lincoln tá lá no fundo. Acho que eu esqueci de pegar o Lincoln lá. Ó. Tá trabalhando, rapazinho, lá, mano. É isso aí. Ó, o Chubac também tá aí. O Cabelo também tá aí. O Gilberto. Até o Bruno tá trabalhando aí hoje. Então, mano, tem bastante serviço. Esse cartão não corre. Já gravamos dois mecânicas do barulho. Os dois, né? E também gravei sobre o cabeçote do meu Opala. Que... Às vezes é por Deus, né, mano? Acho que é. Sempre Deus, né? Você sempre tem que por Deus à frente de tudo. De tudo da tua vida. Na parte profissional. Na parte de saúde. Na parte de família. Você tem que por Deus à frente... Por que você tá falando de Deus, Júnior? Porque é o seguinte, mano. Me deu um... Tá? Depois que o cabeçote for toda retífica. O cabelo já ia... Aliás, já tinha remontado ele já, né? Aí eu falei, Cabelo. Os caras tiverem que desmontar tudo esse cabeçote pra... Pra... Pra fazer o assentamento de válvulas que tinha sido mal feito? Sim. Tiverem que desmontar tudo. Falei, cara. Será que esses caras montaram com a pressão de mola certa essa merda? Aí o cabelo falou, cara. Não sei. Falei, Cabelo. Desmonta tudo de novo e confere a pressão de mola. E, cara. Essa pressão de mola tava tudo errada. É... Não tinha risco de... De tipo, de... Acho que de ralar com o mando, assim. Por excesso de pressão. Mas tinha pouca pressão. Ia acabar flutuando, né? Flutuando o válvulo. Pra turbo. E ainda descobriu que tinha sujeira dentro do cabeçote. Fagulha, mano. Imagina se isso ia pra dentro do motor. É, cara. É foda. Nesse... Nesse ponto assim, às vezes, é bom a gente pensar na experiência, né? A experiência ajuda muito a gente. E foi o que me ajudou a ter esse estralho e falar com o cabelo. E o cabelo topou. Na hora, vamos mexer, vamos mexer e ia dar merda. Ia dar merda. Enfim. Marcha, que ainda tem coisa pra acontecer essa semana. Eu vou ter que voltar aqui na Cabelo Motors na sexta ou no sábado. Valeu. E aí, cambada. Quinta-feira agora, né? É... Tô aqui com corruzão. Mano, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Agora eu sei o porquê que eu nunca tive carro preto, mano. No vídeo, mesmo gravando em 4K, não aparece, né, mano? Se aparecer, aparece pouquinha coisa. Meu Deus do céu, cara. O carro preto sujou pra caralho, mano. Suja demais. Olha, olha. Agora dá pra ver, ó. Você consegue ver aí, ó. Olha isso, mano. Cara, eu limpei o carro na terça-feira. Deixei ele brilhando. Fui na casa da mulher. Dei um rolezinho. Ontem fui no cabelo. Olha o estado que tá o carro, mano. Aqui no teto é que não dá pra ver tanto. Mas no capô dá pra ter uma base, ó. Olha isso. Isso é tudo sujeira de pó. É tudo pó, isso, ó. Meu Deus do céu, mano. Agora eu sei o porquê que realmente eu nunca tive carro preto na minha vida. Até mesmo porque antes eu era assim, tipo, não era pensando em canal do YouTube, né, mano? Eu era representante comercial, então eu precisava de um carro que fosse eficiente, que tivesse economia, que tivesse um desempenho bom pra dar em estrada e fosse fácil de manutenção no geral, né? Não só mecanicamente, mas com pintura, essas coisas aí. Por isso que eu sempre tive carro branco ou prata, né, mano? E esse é o primeiro carro preto que eu tenho. Rapaz, dá trabalho, hein, mano? Dá sensação. Enfim, vou encerrar esse vlogão aí. Teve bastante coisa essa semana aí, né, mano? Você viu? Quer dizer, já vinha desde a outra semana já com gravação. E foi bem legal, bem bacana. Tivemos bastante coisa aí. E é isso aí. Chega. Vou começar a editar esses vídeos. Vou subir já. Nossa garajona aí, ó. Aquele jet não vai se confundir, hein, mano? Aquele jet ali. Não tem nada a ver com o meu jet, mano. O meu jetão já foi embora faz tempo. A nossa marajona ainda tá na fila de espera pra poder mexer lá no cabelo. Mas eu acho que entre amanhã, sexta-feira e sábado a gente deve mexer nela. Claro, né? Quando você vê esse vídeo aí, o negócio já aconteceu. Beleza? Valeu pra quem veio até aqui. Não se esquece, mano, de se inscrever e deixa o teu like e acompanha essa caminhada. Forte abraço!